Uma pessoa próxima sua te viu triste e começou um propósito de oração em teu favor, pediu oração também em teu favor, e olha o que vai acontecer na tua vida só porque essa pessoa está orando por você, só porque ela pediu oração em teu favor. Preste atenção. Primeira coisa que vai acontecer na tua vida, vai chegar uma bênção financeira pra você. Não é uma bênção pra você ficar milionário, não é uma bênção pra você ter dinheiro sobrando, não é isso. Mas é uma bênção financeira para te fortalecer, para te ajudar, para tirar você dessa situação onde você anda triste, onde muitas das vezes você não dorme direito por conta das preocupações. Então a primeira bênção que vai vir na tua vida, por causa da oração dessa pessoa, por causa que ela pediu oração por você, a primeira bênção é uma bênção econômica, uma bênção financeira. Vai chegar pra você, a partir de hoje, a qualquer momento, você vai saber a notícia. Consulta teus aplicativos, amanhã se quiser ligar, liga também, porque com certeza vai chegar essa bênção financeira na tua vida. A segunda bênção que vai acontecer na tua vida é uma bênção envolvendo um parente teu, um familiar. Você também, com a sua tristeza, ela aumenta por conta de familiares que estão passando por grandes lutas, grandes dificuldades na vida e você queria tanto ver teus familiares crescendo, dando a volta por cima, prosperando, abrindo uma porta de emprego. E com certeza, essa é a segunda vitória que vai chegar na tua vida. É uma vitória para um familiar, para um parente teu, aquele que está mais precisando, aquele que você mais gosta, que quer ver o bem, vai chegar essa bênção. Você crê? Antes de falar, a terceira bênção que vai chegar na tua vida, por causa da oração dessa pessoa, por causa que ela pediu oração por você, a terceira bênção que vai chegar, eu já vou falar, mas antes de falar, eu quero que você coloque o teu nome nos comentários, porque eu também quero orar por você para continuar tudo dando certo. Eu vou orar, usar a minha fé em teu favor. Deixa o teu nome e a cidade de onde você está falando, tá bom? Muito bem. Curte o vídeo também, segue o perfil. Vamos lá agora. Bom, a última bênção que vai acontecer na tua vida, a última bênção por causa da oração dessa pessoa, por causa que ela pediu oração por você, é uma bênção espiritual e emocional que vai agir no teu psicológico. Por quê? Você, por causa dessas lutas, está pagando um preço muito alto também, espiritualmente falando e emocionalmente falando. Então, o que você precisa? Você precisa se fortalecer. Então, Deus vai mandar uma bênção, uma bênção para fortalecer o teu emocional, psicológico e espiritual. A parte invisível, a alma e espírito. Você recebe? Então, que Deus abençoe e compartilhe esse vídeo.